O que você pensa quando vê essa imagem? Somos o povo mais criativo do mundo, mais empreendedor, mais alegre, mais gentil, mais hospitaleiro. Nossa música embala o mundo todo, nossa comida encanta, nossos animais fascinam. Fomos abençoados com uma natureza exuberante. Somos os cuidadores do maior tesouro do mundo. Vamos juntos nos deliciar nessa cultura, valorizar essa riqueza, lembrar do orgulho de ser brasileiro. Vamos juntos conhecer o pulmão do mundo. Participe da Experiência LCD 2022. Vamos para Manaus?